Nunca me diga assim, eu sei que, sem pedir pra Deus me colocar em alguma coisa, fazer a obra dele, mas não assim, não tenho. E depois, diácono, nossa, Jesus, eu esqueço até da data de hoje, eu ia ser diácono, mas eu vejo que depois de tudo, com tudo isso, só tem a agradecer a Jesus. Porque Deus, às vezes, escolhe as coisinhas meia confusas, que às vezes até alguns possam até dizer assim, mas por que esse cara tá aí, né? Eu podia estar, podia isso, podia aquilo, mas eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, eu às vezes até me questionando com isso. Onde Deus confirmou algo pra mim que, pra mim, fazia um negócio que eu ia largar, desistir. E mesmo, hoje seria o meu último culto da mocidade. Já tinha programado com o pastor, como disse o Maurício, né? Já largasse umas quatro, cinco vezes, né, Maurício? É, é, das outras vezes que eu larguei isso, eu larguei isso. Mas, mas queridos, ontem Deus falou tão forte comigo. E eu tinha me decidido mesmo, dessa vez, né? E é tanto que o pastor já tinha visto algumas pessoas e tal, mas, mas ontem Deus falou pra mim continuar. Amém, aleluia! Continuar. Amém. E eu, quando eu pergunto, eu peço pra Deus falar comigo, pra não deixar dúvida. Porque esse negócio, às vezes, de só impor na mão e dizer assim, Ei, eles que falam o dia, que era aí, né? Não, na hora que a moça veio falar comigo, Deus usou ela pra falar comigo, eu, no mesmo momento, eu disse assim, ó, Jesus, se for da tua vontade, de eu continuar na mocidade ou não, tu me confirma isso agora. Sem ela saber, ela me confirma, eu falo tudo, tudo. Então, a gente vê que é Deus, né? E eu vou continuar nessa caminhada mais, mais um tempo, não sei, até vontade de Deus. E eu tenho certeza que Deus tá nesse negócio. Amém? Amém, aleluia! E ruim se eu estivesse sozinho, né? E, né? Aí, sim, aí. Mas eu sei que eu tô com Deus, e essa mocidade, eu sei que é de Deus. E eu sei que só tem a dar certo. Amém? Tudo pra honra e a glória de Jesus. Eu quero passar um vídeo, rapidamente, né? Sobre o evento, né? Do ano que a gente, de algumas partes, de um ano que a gente ficou nesse evento. E é rápido. Ó, viu? Produção do Natal. Ó, viu? Não consigo entender Seu estéreo é grande pra mim Mesmo que sei te ver, sei bom Se eu estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Tua verdade transforma quem eu sou E me invade E me mostra a realidade Tenação do Natal E me Periodicologica Veja de voz Invitade Tenação do Natal O que é verdade confunde por você Eu não vou me engrar, ver quem tu é Tua glória é que sou do céu Eu tenho os meus senhores Tanto na vida só pra você Eu não vou me engrar, ver quem tu é Tua glória é que sou do céu Não consigo entender Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver, Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Sua verdade transforma quem eu sou E me invade E me mostra a realidade De quem tu és 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 Eu amei de nós, a gente não sabe o que está acontecendo Eu amei de mim, eu amei de mim, eu amei de mim Eu amei de mim, eu amei de mim Eu amei de nós, a gente não sabe o que está acontecendo Eu amei de mim, eu amei de mim E várias bênçãos Eu amei de mim, eu amei de mim, eu amei de mim Eu amei de mim, eu amei de mim, eu amei de mim Aprendi olhando Salomão De nós, toda juventude cai em mim Quero transcriar de amor Te amo, te amo, com obras com fé De dor, toda juventude que há em mim Quero transpirar de amor Te amo, te amo, com obras com fé Oh meu, minha amor, lembrei-me do teu grande amor Ele provar em mim, causando o percor Minha vontade vai algum dia terminar Enquanto o amor for já em mim Teu amanhã será minha recordação Aprendi olhando o salomão Te dou, toda juventude que há em mim Quero transpirar de amor Te amo, te amo, com obras com fé Jesus, toda juventude que há em mim Quero transpirar de amor Te amo, te amo, com obras com fé E que vai a força, a sabedoria Se o meu alto não está em ti E que vai a força, a sabedoria Se eu não me lançar, Senhor, pra ti E que vale a força, a sabedoria Eu não me lançar, Senhor, pra ti Te dou, toda juventude que há em mim Quero transpirar de amor Quero transpirar de amor Te amo, te amo, com obras com fé Te dou, toda juventude que há em mim Quero transpirar de amor Te amo, te amo, te amo, com obras com fé Te amo, te amo, com obras com fé Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 É isso aí Tchau, tchau Na sala do trono Mostra-te a beleza Quero ver tua paz E me leva, me leva Na sala do trono Mostra-te a beleza Quero ver tua paz E me leva, me leva Na sala do trono Mostra-te a beleza Quero ver tua paz E me leva Na sala do trono Mostra-te a beleza Quero ver tua paz E me leva Na sala do trono Mostra-te a beleza Quero ver tua paz E me leva Certo eu a descolver Um ponto do coração Quer-me pensar que eu Gero que eu fico Eu canso do ar da droga E eu abro meu coração E aí Só que agora sim, só que agora sim Porém agora sim, só que agora sim Como esse é o rei, o rei, o rei, o rei Leva, a nossa morte, a cor, o rei Mostra a tua beleza, que é o único que eu não pude acirar Me leva, me leva, não salva do trono, mostra da beleza, eu quero ver sua parte. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. Aleluia. Amor e o nome do Senhor, aleluia. Para quem tu reino, para Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amor e o nome do coração abriu. Amor e o nome do Senhor, aleluia. 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 Música Beije-me, graça do teu amor Se eu não sei, se eu não sei Me abraça-me, ouve o teu amor Fala pra mim, fala pra mim E eu me reando Pra conhecer-te, pra conhecer-te E eu me reando, me reando Pra conhecer-te, pra conhecer-te E eu me reando 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 A honra e a glória de Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Aleluia. O que seria de mim, se não fosse a misericórdia? O que seria de mim, se não fosse a misericórdia? O que seria de mim, Senhor, se não fosse o Teu amor? O que seria de mim, Senhor, se não fosse o Teu perdão? Que eu sou o meu, pra que te lembres de mim. Como a flor que murcha e cai, como o tempo que já não volta mais. Assim sou o meu, neste mundo aqui. Quem é o barro para te ensinar? Quem sou o meu para de muito lembrar? Com Tua misericórdia, quero sempre contar. O que seria de mim, se não fosse a misericórdia? O que seria de mim, se não fosse a misericórdia? O que seria de mim, Senhor, se não fosse o Teu? O que seria de mim, Senhor, se não fosse o Teu perdão? Quem sou o meu, pra que te lembres de mim? Quem sou o meu, como a flor que murcha e cai, como o tempo que já não volta mais. Assim sou o meu, como a flor que murcha e cai, como o tempo que já não volta mais. Assim sou o meu, como a flor que murcha e cai, como o tempo que já não volta mais. Assim sou o meu, como a flor que murcha e cai, como o tempo que já não volta mais. Quem sou o meu, como a flor que murcha e cai, como a flor que murcha e cai, como o tempo que já não volta mais. Como a flor que murcha e cai, como a flor que murcha e cai, como o tempo que já não volta mais. É normal E eu quando vejo jovens Fazendo algo pra Deus Me dá orgulho como líder Em ver eles fazendo algo pra Deus E assim ó Quando a gente se programa Pra fazer um culto da mocidade A gente pergunta assim Quem vai ficar na porta? Quem vai dar a introdutória? Gente, eu peço pra eles não se brigarem De tanta mão Que não levanta na verdade Eles não levantam a mão Sabe porque as vezes Cada um deles tem um talento Alguns de vocês conhecem mais do que eu Porque são pais Enfim Mas eu vejo um talento muito grande Alguns pregam Alguns louvam Alguns oram Cada um tem um dom Alguns quase não vêm Mas tem uma palavra Se vim aqui pregar O Fábio é um que entende muito a Bíblia Né Fábio? E fora outros Bastante gente Né? O Rodrigo Tem bastante gente E eu peço pra igreja Sabe o que, queridos? Hoje tem bastante jovem Vai ter mais um agora Que vai pregar Enfim Vai fazer algo pra Deus E eu tenho certeza Que quando eles vão fazer algo pra Deus Eu tenho certeza Juntamente conosco Eu tenho certeza Que eles oram Eles se preparam Eles jejumam as vezes Né? Então eu quero que vocês Apoiem esses jovens Vão lá e diz Não, querido Foi bem assim Mesmo que não tenha sido Mais ou menos Mas vai lá aí O maior sentido de você Chegar a dizer assim Continua 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 É pra Deus Quem vai dizer Com certeza Pra ele dizer assim É, cara Foi mais ou menos Amiga boca aí Não sei se serve pra isso É o diabo que quer fazer isso Então não seja instrumento dele Seja instrumento de Deus Apoie esses jovens Tenho certeza Que eles vão ser mais e mais Que o mesmo deles Eu tenho certeza Que as vezes é Vim aqui enfrentar Todo mundo assim E dizer assim A paz do Senhor Igreja Né? Alguns hoje Essa semana Né, Michelle Chegou e diz assim Pato Faz isso aí Pelo menos o saldo Que eu tenho, né? É, engraçado, né? Mas é uma coisinha simples Né? Mas eu tenho certeza Que o apoio da igreja Oração da igreja Esse jovem Só tem a crescer Porque eles são o presente Mas daqui a pouco A gente vai estar sentadinho E velhinho E eles que vão Dirigir o nosso culto, né? Amém? Eu quero chamar mais um jovem Né? O Júnior Vai trazer uma introdutória Que você fique em oração aí Amém? Cumprimento a igreja Papai e Senhor Amém Amém Convida a igreja Abre em 1 Timóteo Capítulo 4 Versículo 12 ao 16 Amém Todos acharam Amém Ninguém despreze a tua mocidade Pelo contrário Torna-te padrão dos fiéis Na palavra No procedimento No amor Na fé Na pureza Até a minha chegada Aplica-te a leitura A exortação Ao ensino Não te faças Negligente Para com o dom Que há em ti O qual te foi concedido Mediante profecia Com a imposição Das mãos do presbitério Medida essas coisas E nela Se dirigente Para que o teu progresso A todos Seja manifesto Tenha cuidado De ti mesmo E da doutrina Continua nesses deveres Porque fazendo assim Salvarás tanto a ti mesmo Como aos teus ouvintes Nossa Eu confesso Que eu estou muito nervoso Mas vamos lá A palavra Que eu queria trazer Para hoje É que Nós somos do mundo Fazemos parte do mundo Mas isso não quer dizer Que a gente tem que Seguir o curso do mundo Hoje em dia Tudo é muito mais fácil As coisas chegam até nós Com muito mais liberdade Através da TV Da internet Do celular E a gente fica Pensando O que nós jovens Estamos fazendo Para mudar o ambiente Onde nós estamos Muitas vezes Vou fazer uma comparação A gente pede as coisas Para a nossa mãe Ah mãe Eu queria ir lá Naquele lugar E todo mundo vai Mas ela vai dizer Tu não é todo mundo Então eu quero dizer Para vocês Que a gente não é todo mundo A gente é diferente Nós somos cristãos Nós somos lavados Remínios do Santo de Jesus No versículo 4 e 12 Diz que nós temos Que ser exemplo Por que nós temos Que ser exemplo Nós temos que ser exemplo Porque onde nós estamos As pessoas sabem Que nós servimos a Cristo Então a gente tem Que ser exemplo em tudo No versículo 4 e 13 Fala que nós temos Que conhecer a palavra Por que nós temos Que conhecer a palavra Através do conhecimento Nós vamos conseguir Evangelizar vidas A gente vai chegar Na nossa escola Como que a gente vai Falar do amor de Jesus Para outras pessoas Se a gente não é a palavra Se a gente não tem O conhecimento No versículo 4 e 16 Fala que temos